Moda! Eu tava super ansiosa, porque eu quero sim, né, aprender muito com a Madalena. Extravagantes, sofisticadas, as plumas remetem ao glamour hollywoodiano. Realmente, né, na temporada de outono-inverno 2022-2023, principalmente na semana de moda de Milão, ela foi resgatada com tudo. E como a gente tá sempre antenado, tem que trazer ela, que tem de tudo quem vai nos ensinar. Aí, eu tô vendo Madalena Leite, que, ó, Madalena, é super fácil, já tô vendo aí, porque só tá utilizando aqui a cola quente, as plumas, facinho dá pra gente fazer. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, que a pluma tá em alta, isso é fato, né? Agora, eu tenho certeza que vocês já sabem que a pluma tá em alta, agora que vocês não sabem, é que temos a possibilidade de ficar, então a gente tem uma peça e a gente vai trocando as plumas, e aí, como muita gente vai passar a São João em Campina, Caruaro, são 30 dias de festa, haja look, né? Gente, é difícil, viu? É, trocando, você vai dar aquele truque de tá arrasando com a mesma peça, mas parecendo que é outra. A gente já tá combinando aí com as amigas de fazer a troca de roupa, vocês podem fazer aí também com customização. Madalena tá sempre ensinando lá no YouTube, vocês já vão ficando aí com essas dicas, mas aqui ela vai ensinar uma que é super fácil, tô vendo que você tá trazendo mais opções também. Se compra assim, dá pra customizar tranquilamente. Isso, a pluma, ela é comprada assim, ó, ela tem as peninhas e ela já tem essa base aqui, ó, pra aplicação, pra facilitar. E eu vou utilizar o velcro, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui no punho da minha blusa, isso pode ser feito na barra da saia, na barra da calça, e eu apliquei a parte fofinha aqui, dando pequenos pontinhos pra nem ver, ficar imperceptível do outro lado. Vamos só mostrar o pessoal de casa, olha, não fica de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum mesmo. Foi, pequenos pontinhos pro acabamento ficar perfeito, minha gente, esse truque, a gente tem que dar truque parecendo que é de loja. Então você vai pegar uma camisa branca, que é super básica, que é clássica e coringa, né? Porque tem a diferença de clássica e coringa, essa daqui você tem que ter, né? Essa daqui você consegue fazer vários looks, ela sem nada. Sem nada, aí o truque fica aqui com a pluma. Então foi isso que eu fiz, dei pequenos pontinhos aqui, se for uma blusa que você não tenha tanto apego, você pode colar. Mulher, você pode pegar até a do marido, você pega aí já. Você pode colar, essa como eu ainda tenho pretensão de usar, mas às vezes eu dei apenas uns pontinhos. E aí o que acontece? Aqui eu colei a pluma na partezinha do velcro mais grossinha, ó. Colei com a própria cola quente que eu já vou mostrar pra vocês. Então aqui o que acontece? Eu venho, vou aplicar até a roxinha aqui, ó, pra ver a possibilidade, mostrar pra vocês a possibilidade de mudar. Então aqui eu só venho, ó, grudo, grudo aqui de um lado para o outro e eu já mudei o punho da minha blusa. Olha aqui, ó, uma rosinha, uma roxa, mesmo processo pode ser feito na calça, na saia. Aqui eu tô aplicando no punho, mas eu também poderia estar aplicando aqui. Isso, poderia ser na barra, da saia, da blusa, do vestido. Aí eu deixei algumas imagens de inspirações que vocês podem olhar e fazerem, adaptarem, adaptarem pra o gosto de vocês. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Maralena. No caso, eu não tenho o velcro, mas eu tenho já a pluma. Eu posso estar aplicando diretamente na peça. Sim, você tem a opção de costurar, que você também aproveita. Depois que passar a moda, você vai lá, descostura e tem uma peça novinha. A gente tá vendo aqui algumas opções, né? Isso, são inspirações. Aí a gente tá vendo no cropped, que também tá super em alta. Super em alta. Aí é no punho. A elegância no punho, sim. Então você vai conseguir fazer várias peças que são versátiles também, né? Você vai poder utilizar várias vezes. E aí, se você não quiser ter esse trabalho de colocar o velcro no punho, você pode fazer um próprio punho, já que ela tem uma base, e colocar ou um elastiquinho ou um velcro aqui e fazer como um punho mesmo, que você pode colocar sem aplicar direto na blusa. E no que colocar a blusa, ó, colocar ele assim por dentro, só fechando aqui. E aí já vai ficar, né? Exatamente, já vai ficar. Como aqui no caso eu trouxe a ideia do velcro, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A cola precisa estar bem quente. Isso, a cola tem que estar quente, aqui acho que já dá pra usar. Então essa parte da pluma a gente vai colar na parte mais áspera do velcro, certo? Na hora da lavagem é difícil, porque assim, imaginemos que a gente vai colocar aqui direito na blusa, não tem o velcro, coloquei direto na blusa. Tem algum problema eu lavar essa camisa? No caso, como a pluma é um material muito delicado, eu aconselho que a lavagem seja na mão, já que a máquina repuxa muito, possa ser que ela saia. Mas aqui no caso a gente tem a opção de tirar, né? É mais fácil. É mais prático. Então vamos mostrar como é que faz. Vamos lá. Então aqui eu já cortei o pedaço do velcro do tamanho do punho já da minha blusa. Eu vim aqui no punho, medi e já cortei um pedacinho. Então aqui é bem simples, eu passo um pouquinho de cola aqui na base do meu velcro, venho com a minha pluma e faço a aplicação. Então ó, eu colo e tento deixar a pluma bem rente ao velcro, ó, pra ficar bem retinho aqui, não ficar vendo aqui do outro lado, tá vendo? Entendi. Então aqui eu venho fazendo esse processo aos poucos, passo um pouco de cola. Nesse caso não precisa de muita cola? Não, não precisa. Só um fiozinho, ó, e põe pra cima, tanto pra o acabamento ficar perfeitinho, ó, como pra não correr o risco de tá se queimando também. Só precisa só um fiozinho mesmo e aplica a pluma em cima. Pronto, já fiz aqui. Pra ficar, eu venho e corto o excesso. Pra ela ficar com o acabamento mais cheinho, porque só uma voltinha, ó, ela fica um pouco rala, pra ela ficar assim, ó, mais cheinha, eu aplico mais uma vez. Dessa vez eu vou aplicar aqui, ó, em cima de onde eu já fiz, ainda no velcro. Então eu venho, passo a cola, pego a pluma e coloco essa basezinha aqui, ó, uma em cima da outra, tá vendo? E o processo é o mesmo. Levanto aqui a pluma, passo mais um pouquinho de cola, aplico e faço até chegar ao final. Deixa eu finalizar aqui. Ou seja, 10 minutinhos você tem um... 10 minutinhos pra curtir o São João aí, dando truque que comprou várias peças, sendo que é só uma. Pronto, e tá pronto, ó, bem cheinho, tá vendo? E tem essa opção de trocar, colocar as cores que quiser. Gente, fica a coisa mais linda desse mundo, você vai tá aí super antenada na tendência. Se você quiser mais dicas, Madalena tem um canal que é incrível, você vai poder aprender muitas coisas que a gente precisa. Isso. Porque haja São João, haja festa. Exatamente, haja festa. E essas coisas que estão em alta são caríssimas, né? Então lá você tem truques, tem ideias pra sair arrasando. Pra comprar é fácil? Pra comprar é fácil, em toda loja de armarinho tem, hoje tem a internet aí que tem várias possibilidades, é só pesquisar a pluma que vocês vão encontrar. Quem tiver alguma dúvida ainda e quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Ah, pode ir no meu direct, no Instagram, Madalena Leite, YT, tem também a plataforma do YouTube, lá tem vários vídeos legais de tiara, bead bags, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a camisa fica linda mesmo, gente, a gente vai arrasar. Vou testar, viu, Madalena? Eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Gente, vamos falar agora de coisa maravilhosa. A gente já tava falando.